O que fala esse livro? Esse livro fala para aprender a captar investimento para startups. Se você é um empreendedor, você está precisando de grana, está precisando de entender, atrair investidor para perto de você. Então, como é que você atrai investidor? Sabendo como apresentar o seu negócio, como estruturar o seu negócio. O poder do equity é a mentalidade do equity, que é muito importante todo mundo ter, todos os empresários e também investidores, para escolher corretamente e levar a sua empresa para o próximo nível, para poder ter valor percebido. E aí as pessoas dão valor para isso e compram. O equity é o valor percebido. O equity, na verdade, é participação acionária, de 0 a 100. Aqui você tem 45, 45 e mais alguma coisa, mais alguém. 45 o seu percentual aqui? Aqui é 49,75 para mim, 49,75 para ele e o G tem 0,5. Pronto, então é isso. Então você tem 100%. E aí você pode reservar uma parte disso para captar investimento. Você pode reservar uma parte disso aí. Então qual é o valor da tua empresa? Qual é o valuation dela? Então você calcula o valuation dela e esse é o poder que tem o equity. É o valor que ele vai ter lá na frente. E como que eu calculo? Não é só o valor de hoje. Deve precisar de toda uma conta complexa. Se eu fosse calcular o valor do flow, por exemplo. Eu pego o nosso caixa, o nosso fluxo de renda. Contabilmente você tem lá fluxo caixa descontado, múltiplo de EBITDA. Isso é contabilmente falando. Agora a startup tem várias outras formas de calcular. É aí que está a grande magia desse negócio. Como é que você oferece um valor eixo de uma empresa que gera 200 milhões de prejuízo anual? Como é que ela capta 750 milhões? Foi o caso do Nubank. Como é que alguém paga e investe 750 milhões de dólar numa empresa que gerou 200 milhões de dólares de prejuízo em 2020? Que tem um valor de 35 bi. É porque eles acreditam no potencial do negócio, na dominância de mercado. Então, mas só que existe uma escada de investimento. Então, o próximo fundo... O cara que entrou agora, imagina que ele está entrando a 35. Mas essa empresa já valeu um milhão de dólares lá atrás. Então, o cara que entrou lá atrás é que ganhou. E é isso que eu faço. Esse é o jogo do equity, esse é o poder do equity. Você entrar no melhor momento da empresa. E ela vai crescendo, novos fundos vão investindo, até que alguém paga um valor maior. Então, até que ela chega, abre uma oferta pública de ações, é chamado IPO. Que é quando você vai para a Bolsa de Valores, aí você distribui esse negócio. Onde muita gente quer chegar à Bolsa de Valores. E nós não tínhamos startups no Brasil que chegavam à Bolsa de Valores. Hoje temos. Mas o que é uma startup? Eu sou uma startup? O Flow pode ser uma startup. Desde que ele tenha um modelo escalável. Hoje, por exemplo, quando você tira o poder só da sua mão, a responsabilidade só sua e do Monarque, por exemplo. Hoje você tem várias outras operações aqui, que eu estava conversando lá com ele. Então, tem várias outras operações aqui dentro. Então, você começou a escalar o negócio. Você começou a estruturar, que não depende mais de você, da sua home hora. Então, hoje você fez um podcast no dia do almoço, um agora à noite. E você vai descansar. Então, você chega no teu limite, digamos assim. Quando você começa a criar um grupo de coisas, de negócio, que você começa a fazer ctrl-c, ctrl-v do mesmo modelo e criar novos modelos, que agora vai ter tabuleiro, tem um futebol, tem não sei o quê. Cara, você começa a escalar a coisa e o negócio começa a ter valor percebido. E aí você entra no jogo do equity, entendeu? Então, por exemplo. Ah, mas eu não preciso de dinheiro. Nós já estamos com caixa, temos patrocinador, está tudo certo. Mas beleza. Beleza, mas você distribui lucro, distribui lucro ou você tem o seu prolabore? Eu tenho o prolabore. Beleza. Então, você ainda é uma startup. A partir do momento que você saca todo o dinheiro da empresa, você deixa de ser uma startup e vira uma empresa normal, que paga lucro, que dá lucro. E está tudo certo se tiver lucro no DRE, não tem problema. Só que uma startup, o que ela faz? Ela reinveste, reinveste, reinveste. Então, a gente total é uma startup. Total, total. Aí você diz, ah, não vou abrir meu equity, meu de 0 a 100, meu percentual, não vou abrir porque eu não quero distribuir, eu não quero dividir meu equity. Não tem problema, cara. Você faz um acordo proporcional, paridade, equity, futuro. Só que você tem a chance de devolver o dinheiro do investidor. Por que o investidor investiria nesse modelo? Porque ele multiplica o valor investido. Nada é mais rentável que investir em negócio. Nada é mais rentável do que você investir num negócio, no seu negócio e no negócio dos outros. Então, o flow é rentável. O flow, ele tem um valuation hoje X, de um milhão. Amanhã ele vai ter de 10. Eu multipliquei 10 vezes o valor que eu investi. Se eu botei 100 mil aqui, eu vou ter um milhão. 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. A última venda que nós fizemos, nós vendemos em torno de uma empresa por mês. A gente investe em muitas empresas, mas a última que a gente teve, vendemos a Repassa para lojas Renner. Uma startup chamada Repassa para lojas Renner. Entramos um valor de um milhão e meio, saímos um valuation de mais de 100. Porra! Quatro anos depois. Muito foda. Então, é isso. Não tem nada que dá. Não tem nada mais rentável que investir. Agora é risco total, né? Você pode perder tudo. O flow pode não dar certo. Mas aí, como é que você... Aí você começa a medir o valuation e o risco desse negócio. Então, como é que você calcula isso? Como é que você vê... Se o Monarca morrer, o Igor toca. Não, mas tem o resto do projeto. Não quero que você morra, não, pô. Nem eu. O Igor vai... E me se merda. O Jean, fala para mim que você pegou essa carinha que ele fez. Sim, entendi. Bom, então, aí... Na verdade, são duas perguntas uma dentro da outra. O que é equity e é startup. Então, uma startup é uma empresa como qualquer outra. Só que ela tem um modelo escalável. Que ela cresce faturamento sem crescer despesa proporcional. A partir do momento que você consegue fazer o Ctrl-C, Ctrl-V... Nas mesas... Aqui, antes de a gente entrar, tinha outro podcast. Tinha o Vênus. Não tinha o Vênus? E antes tinha outro. Então, mas você teve que ter outra estrutura? Não. Teve que ter mais estrutura? Mais gente? Não. Não. Você consegue fazer... Quer dizer, mais gente teve. É, mas pouca. Não é proporcional. Sim, sim. O que eu quero dizer é despesa proporcional. Sim, sim. Quando você tem despesa desproporcional... Por exemplo, você baixa o Spotify. Quando você baixa o Spotify, o Spotify tem que contratar mais uma pessoa para você ter mais um cliente? Não. Não. Então, isso é escalável, entende? Sim. Agora, tem coisa escalável que não é só digital, que é o caso de vocês. Vocês podem fazer mais e mais podcast com a estrutura que você já tem hoje. Tem hora que chega no limite da casa. Vocês vão para uma outra casa, que eu também já estou sabendo se vão mudar para uma outra estrutura. Sim, sim. Mas você vai crescer. Lá você vai crescer mais ainda. Então, isso na cabeça do investidor é uma mentalidade de estrutura escalável, que isso fica parecido com uma startup, entendeu? Um modelo de startup. Aí, daqui a pouco, você bota uma plataforma aqui. Aí, daqui a pouco, você começa a fechar, faz uma plataforma na QE-Fi e aí você pega todo o seu conteúdo, bota ali. Daqui a pouco, você está vendendo assinatura e daqui a pouco você começa a escalar mais ainda o flow. Caraca, o cara está descrevendo a gente? É, eu olhei. Conversou com os caras ali profundamente. Claro, a gente, como eu converso com startup todo dia, eu tenho que analisar o business do cara antes de falar com ele. Pode crer. Como que você encontra startups, cara? Hoje, com o tamanho que a gente tem, a gente tem muitos startups. Hoje são 890 startups investidas. É, maior da América Latina. Caralho! O nome da empresa é Bossa Nova. Bossa Nova, pode crer. É maior da América Latina. Tu gosta muito de Bossa Nova? Eu gosto. Eu tenho uma playlist no Spotify, chama Bossa Loud, adoro. Da hora. Acessa aí. E aí, a Bossa Nova, ela é procurada. As empresas, várias startups que estão nos vendo aqui, podem acessar o site Bossa Invest e aplicar lá. Nós temos uma tese, em todo investidor tem uma tese. Então, ele diz o que é que ele investe e o que é que ele não investe. Ah, eu não invisto em startup de e-commerce, por exemplo, que vende coisa. Eu não invisto em startup que vende serviço para o governo. Eu não invisto em game. Então, você vê o que você quer e, principalmente, o que você não quer naquilo que você investe. Então, nós temos a tese, está lá escrita a nossa tese. O empreendedor procura a gente, aplica a startup desse. Se casar ali com a tua tese. Se casar com o match da tese. O nosso time olha, analisa e propõe investimento para ele. Entendi. Isso acontece muitas vezes por mês? São 10 a 15 investimentos por mês. Entendi. Então, você, caraca, então tu tem um superávit aí de nove empresas por mês que tu... É. Obrigado.